O que vocês acham que vai acontecer aqui, hein? Uma dica, eu e o Rodolfo estamos iguais, meu Deus do céu! Olha só, eu tive a brilhante ideia de fazer isso, clonar eu mesma, pra gente lacrar todos aqui. E realmente, eu espero conseguir lacrar os times, porque esses são os piores. Sempre são os piores, então... É eles! Foge, Rodolfo! Foge, Rodolfo! No caso, Rodolfo não, no caso, Estela 2. Estela.2, foge! Foge, 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 que o moleque tá muito atrás, hein? Cuidado! Eu vou despistar ele, eu vou fingir que nem sou eu. Rapaz, rapaz, eu acho que se ele não tivesse visto uma de nós duas, ia ser melhor. Porque aí ele ia achar que a gente é uma pessoa só, sabe? Ia ser muito engraçado, mas beleza, ó. Deixa eu dar uma olhada. Eita faca do cara ali. Ele foi naquela direção, então eu vou subir, que eu não sou besta nem nada, e ele deve estar correndo atrás do Rodolfo. Se o Rodolfo não já morreu, né? Tem essa questão aí, mas eu espero que não, gente. Porque, poxa, aí não vai rolar, né? Aí ele vai querer me matar também. Cadê, cadê? O Rodolfo tava aqui, mas eu acho que ele já vazou, viu? Eu acho que ele já vazou. Ó, bora dar uma olhada aqui. Eu acho... O Rodolfo é bem esperto, então eu acho que ele não morreu, não. Se ele morreu, foi porque encurralaram ele, porque ele é bem do espertão. Eita, madre! Socorro, socorro, meu Deus! Eu acho que o Rodolfo morreu. Ô, Rodolfo, cadê? Eu acho que ele não morreu. Ai, não sei, eu não tô vendo ele. Mas eu tô com muito medo de morrer. Ó, o xerifão. O xerifão tá on, hein? O xerifão vai matar ele. Eu tenho fé, eu tenho fé, porque, assim, a minha vida é importante, né? Então não dá pra morrer, sabe? Eu espero que eu não morra, no caso, né? Olha, bora dar uma olhada aqui. Eita, já vou me esconder aqui, né? Porque olha ali, olha ali, olha ali, olha ali o foco ali. Ai, eu espero que ele não venha pra cá, porque se ele vir pra cá, já era pra mim. Vou morrer. Eles tão fazendo x1 ali, olha a impressão minha. Deixa eu dar uma olhada. Eita, eles tão... Rapaz, rapaz. Quem é o xerife? Quem é que tá sendo o xerife? Eita, o Rodolfo! Eu falei, o Rodolfo é muito bom pra morrer assim tão fácil. Não rola pra ele. Ele é pra praio. É pra praio tanto quanto eu, entendeu? Então, tipo assim, é top, é top. Ele tá lá fazendo um xizinho de cria com o cara. E eu vou aproveitar e vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele, que ele vai achar que eu tô aqui. E na verdade eu tô lá, entendeu? Eita, lá, 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 lá. Eita, eita. Ah, não, acabou o tempo. Ó, pelo menos eu e o Rodolfo... Eita! Ele morreu e me deu a arma. Não, beleza, então. Ai, agradeço. Se liguem, vai comprar roupa pro seu prêmio e os estacos estelar. Pensa, eu consegui matar o cara. Ah, que pena. Enfim, bora pra próxima. Eu espero a próxima. Eu, o Rodolfo, ser um murder, né? Que aí vai ser tipo assim, como assim? A estela, duas murder? Como assim? Não entendi. Tá, bora escolher? Ó, o que o Rodolfo escolher, eu escolho. Apesar que eu também acho que... Ah, lá. Eu achei... Eu achei que ele ia esperar eu escolher, mas não. Não espero, não. Beleza. O pessoal falando inglês deve estar puto com o Rodolfo e comigo, porque a gente tá igual e ainda por cima tá jogando e tal, enfim, né? Olha, apesar que a gente não tá totalmente igual, o rostinho dele tá mais redondo e o meu tá mais quadrado. Então quem for esperto vai pegar essa diferença aí e vai saber quem é quem. Mas eu acho que ninguém é tão, tão esperto assim na hora do jogo, viu? E também na hora você nem percebe que a pessoa anda tão rápido, né? Mas olha, eu quero vir nessa máquina aqui. Imagina, ser três estelas. Ai, eu vou adorar. Ah, vou amar ser três estelas. Eu espero só não morrer, porque se eu morrer, aí já era. Ai, Jesus mio. Cadê, cadê, cadê? Eita, agora somos três. Agora somos três estelas. Eu amei. Amei, amei, amei. Agora deixa eu ver cadê o Rodolfo, né? Se ele morrer primeiro, aí só vai ser duas de novo. Bora dar uma olhada pelo mapa, porque eu acho que ele deve estar por aqui. Se eu não me engano, se eu não me engano. Bora dar uma olhada aqui. Aqui também. Ué, cadê? O mordentão tá por aqui, né? Ó, ali, ali, ali. Já até vi. Rodolfo, vem aqui embaixo pra você ver, meu filho. Eita, ele é xerife de novo. Rapaz, rapaz. Ó, você tá vendo ali, ó, Rodolfo? Aqui, ó. Aqui, ó. Três de nós, éramos três. Ô, loquito, meu. Ô, loquito. Rapaz, nunca imaginei que eu ia ser três estelas no murder. Para sobreviver. Bora lá. Ó, Rodolfo, eu acho que a pessoa que fechou ali é o murder, viu? Que eu tenho essa desconfiança. Quando a pessoa fecha assim, tem muita gente. Ela não tem medo de morrer. E se ela não... Eita, a menina pegou a arma. Ah, não. O Rodolfo caiu. Eu achei que o Rodolfo tinha se matado pra me pegar a arma, mas ele só caiu. Ué, acabou? Quem era o murder? Eis a questão. Agora sim, finalmente, eu sou o algo e eu sou o xerifita. Então, eu vou ficando colada com o Rodolfo. Pra ir se alguém vir me matar, acaba matando ele, não eu, hein? Ó, que horror que eu tô fazendo, viu? Que horror. Olha, bora dar uma olhada. Eu acho que esse cara aqui... Ele tá mais suspeito. Ele tá aí no meio de mansinho nas pessoas. Ninguém chega assim, pum, na pessoa, sabe? Sempre tem um receio das outras serem xerife. Ele tá chegando muito perto assim das pessoas. Muito estranho isso. Mas tudo bem, eu não vou acusar assim de primeira. Mas eu acho que é, tá? Eu tenho quase certeza. É ele sim, véi. Com certeza ele matou aquela mini pessoa que tava ali. Ah, eu não preciso falar nada, né? Eu escutei o barulho de faca, então com certeza é ele. Eu tenho quase certeza que é ele. Tipo assim, 0, 0, 0, 1% de chance de com certeza ser ele. Vamos dar uma olhada. Ih, não é. Beleza, não é ele. Pelo menos sabemos que não é. Então tá sua... Eita! Eita, nós! Gente, que isso? Nossa! Nem vi que era esse cara. Que quase que eu não ganho. E o Rodolfo nem vi ele. Talvez o Rodolfo já tenha morrido nessa hora. Inocente como sempre, mas eu acho que o Rodolfo vai ser alguma coisa, hein? Porque ele sempre é, convenhamos. Ele sempre é. Olha, ele já tá me olhando assim. Mas se ele não for também, eu espero fazer as pessoas perderem, sabe? Mas Rodolfo, não vai ficar muito grudado não, viu? Que aí a gente não vai conseguir enganar ninguém. Quando a gente mal, mal ver, a pessoa já pegou nós dois. Ai, socorro! Ai, deixa eu descer aqui pra baixo. Você tá doido? Todo mundo lá em cima, você acha que eu não vou morrer? Com certeza, meu filho. Ninguém perdoa, não. Até o Rodolfo eu tô desconfiando, viu? Que ele tá muito me seguindo. Nas outras partidas ele não fez isso. Agora tá meio estranho, viu? Mas tudo bem, Rodolfo. Se você me matar, eu te mato depois. Fique sabendo disso, viu? Mas eu acho que ele não vai, não. Será que ele não vai? Essa carinha de inocente? Ai, apesar que essa carinha de inocente é a minha carinha de inocente, né? Então é um pouco contraditório falar que ele é inocente ou que ele é marido. Mas tudo bem. Bora lá pra cima, que eu já vi que aqui embaixo não vai rolar nada, viu? Vamos dar uma olhada aqui. Será que o Murder tá aí ficar? Eu acho que não, viu? Porque quando a pessoa é Murder, ela nunca fica aí ficar. Raramente. Então, tipo assim, um pouco estranho, né? Um pouco estranho. Ó, aquela menina ali parada. Eita, é ela com certeza. Eu não preciso falar nada, né? Com certeza é ela. Olha só, ela não tem medo quando ela está andando. Eita, não era ela, não. Era o mini querido. Foge, Rodolfo. O mini querido vai te matar. E vai querer me matar também, viu? Ele vai querer matar todo mundo, no caso, né? Cadê, mini querido? Eu saia daqui. Eu não sou besta nem nada. Eu vou ficar do lado da xerife. Você acha que eu sou besta, querido? Você acha? Eu não tô conseguindo subir a escada. Aí, consegui. Cadê o mini querido? O mini querido já tá ali. Misericórdia. Cadê? Xerife, pelo amor de Deus. Eu vou ficar do seu lado. Você tá doida, menina? Você tá doida? Você tá doida? Quer que eu morra assim do nada? Não rola, né, fi? Cadê? Rodolfo morreu? Não. Nossa, Rodolfo morreu. Coitado. Olha lá, gente. Ele tá morrendo naquela salinha ali. Ai, meu Deus do céu. Acho que até eu vou morrer agora. Ali, ali. Vocês viram, né? Vocês viram ele morto. Não preciso falar mais nada. Vocês viram. Vocês tiram suas próprias conclusões. Eu só sei que nada sei. Ó, matou a xerife. Que tristeza. Que tistreza. Sai! Morre! Morre! Meu Deus, eu nem acredito como que eu peguei essa arma. Eu tô sem acreditar até agora. Nossa, ele é muito pequeno. É difícil de acertar ele. Nossa, que complicades. Ai, misericórdia. Eu vou morrer. Eu tô sentindo a minha alma saindo do meu corpinho. Sou tão jovem para morrer. Pois é, mas já morri, né? Uá! Minha misericórdia. Minha misericórdia. Sai, gnomo. Sai. Você é muito pequena. Eu não consigo te acertar. Pelo menos eu ganhei com a arma na mão, né? Ia ser triste se eu tivesse perdido. Mas tudo bem. Calma. Que a xerife de Estela está preparada. Rodolfo, eu estou aqui para te proteger. Do caso, Estela 2.0. Eu estou aqui para te proteger. Meu Deus! Eu vou proteger de mim mesmo? É isso? Como assim, gente? Rodolfo, você não me passou esse roteiro. Eu não estava preparada para isso. Porque a gente não está em cal. Então, tipo assim... Ô, louquito meu! Eu sou xerife, Rodolfo. E agora? Como é que a gente faz? Faz x1 no final, né? Pelo menos vai ter que ser isso. Eu só vou esperar sentadinha ele matar todo mundo. Porque ele é bom, né? Mais ou menos que a gente está... Eita! Só porque eu falei mais ou menos eu consigo matar. Ó, eu acho que tem mais alguém para lá para trás. Só que eu ainda não sei. Então, a gente vai ficar spray. Está bem aqui esperando. Só com a arminha na mão. Olha só como é que eu mato. Olha lá, menina lá atrás. Vocês viram, né? Gente, simplesmente o Rodolfo sumiu. Ele está aqui parado há um tempão, pelo visto. Mas é sobre isso. Está tudo bem. Vai, Rodolfo! Socorro! Vocês viram meu parkour, né? Ó. Ai, meu Deus! Trinta... Ai, eu nem sei falar nada. Só observem. Só observem a lacração de um dos dois. Eu acho... Eita! Rodolfo, você quer me matar na cara dura assim? Vai vir de clique? Eu acho que não. O Rodolfo nunca vem de clique. Porém, ele sabe. Ele sabe matar alguém, entendeu? Oh, meu Deus! Sete segundos. Ai, vai. Deixa eu... Ah, não! Dois, um... Morre, Rodolfo! Não morreu. E é desta vez que eu fico chateada. A menina ainda está viva. Ou seja, Rodolfo, você não matou tudo? Todo mundo, viu? Você não matou todo mundo. Mas tudo bem, né? Estou preparada. Agora sim. Pelo menos naquela partida lá, a gente não lacrou o Rodolfo. E nem ele me lacrou. Porém, agora estamos em uma partida diferente. E eu como tira e fita. Então, eu acho que desta vez dá certo, viu? Ai, vocês escutaram? Pois eu escutei, viu? Só não sei de onde veio. Eu acho que veio daqui de baixo. Bem daqui, viu? Mas eu vou ficar... Eita! Ah! Nossa! Não deu! Ai, meu Deus! Chegou o momento mais esperado. Que eu estava ansiosa para matar todo mundo. Ai, meu Deus! Cadê? Nossa, já tem um monte de gente morta. O que aconteceu por aqui? O que que... Não é possível! Em segundos, eu consegui morrer. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, likezão. E eu caí do mar de novo! Não é possível! Eles devem ter a atualização necessária porque toda hora eu caio.